A gente começou visitando um parque mais conhecido, que é a Serra da Capivara. A gente queria ver as pinturas rupestres e a gente tinha duas semanas de férias, deu um zoom out no Google para ver o que mais tinha perto. E tinha um parque gigante, com quase um milhão de hectares, que é a Serra das Confusões, ali do lado. E a gente se surpreendeu demais com o que a gente viu, com o que a gente aprendeu. E a gente voltou com aquela pulga atrás da orelha de quantos parques nacionais tem no Brasil, a informação não estava organizada, será que dá para visitar todos eles, será que vale a pena visitar todos eles? Alguma coisa, eu não sei dizer exatamente o que, mas mudou a nossa percepção do a gente pode para o a gente deve. O que eu contribuo neste parque? O que eu faço neste ciclo? Aí começa uma coisa de, acho que ninguém fez isso nunca, nossa, por que será que ninguém nunca fez isso? Alguém deveria fazer? Alguém, 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 alguém? Putz, será que esse alguém não somos nós? Um parque nacional, ele está dentro de um grupo de unidades de conservação, a gente no Brasil tem dois tipos de unidades de conservação, as de proteção integral e as de uso sustentável. As de uso sustentável são aquelas onde as pessoas podem morar, onde você pode fazer alguma extração sustentável de alguma coisa. E você tem os parques nacionais, que são unidades de proteção integral. Isso significa que nada pode ser extraído daquele lugar, é um patrimônio coletivo. Os parques vão preservar, geralmente, belezas cênicas, então assim, são lugares muito especiais do nosso país, muito bonitos, e eles preservam também recursos que são necessários à sobrevivência de todos nós. O conceito do projeto é visitar e documentar todos os parques nacionais brasileiros. O Brasil tem 75 parques nacionais. É um número significativo quando você compara com os Estados Unidos, que tem, se eu não me engano, 68 parques nacionais atualmente. Eles estão por todos os biomas. O nosso objetivo principal é fomentar também o conhecimento e o turismo, o ecoturismo, que isso traga bem-estar para as pessoas, tanto aquelas que estão no entorno, quanto aquelas que visitam, e que com isso a gente consiga uma conservação maior. O que hoje é, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi um lugar completamente desmatado e ainda na época do Império, as pessoas perceberam que o Rio de Janeiro estava ficando sem água e eles começaram um processo de reflorestamento. E essa área que foi reflorestada, que é extremamente importante ali para o Estado, para a cidade, se transformou num parque nacional posteriormente. A gente tinha uma visão muito romântica dos parques, que é assim, cara, eu vou no parque usar. É uma visão muito utilitarista. Eu vou usar uma cachoeira. Eu vou aproveitar uma coisa que está lá. À medida que a gente foi conhecendo os bastidores dos parques, tanto quem trabalha no ICMBio, os guias, brigadistas, a gente foi entendendo que a natureza, por si, hoje, com o tamanho da humanidade, ela não consegue se garantir. A gente precisa de pessoas garantindo a conservação e garantindo a natureza. Tem um trabalho muito grande prévio de reunir o maior número possível de dados sobre o parque antes da gente chegar nele. E à medida que a gente vai percorrendo os parques, a gente vai marcando os pontos de interesse também de todos eles. Então, isso é um mapa que está hoje público. Além disso, no site a gente também atualiza periodicamente um e-book, que a gente tem lá os três motivos para visitar parques nacionais brasileiros e três motivos para cada um dos que a gente já visitou. É mais uma faísca, sabe? Para você poder dar uma lida, falar do que se trata esse parque, né? O que é que eu não posso perder quando for lá? A gente filma e toda vez que a gente sai de um parque, eu e o Denis, a gente se coloca na frente de uma câmera e a gente conversa e a gente fala sobre absolutamente tudo que foi a visita. É como se fosse a nossa documentação própria, o nosso diário de bordo, que para cada parque tem um. A gente entende o que nos tocou a respeito daquele parque, a gente organiza qual que é, de alguma maneira, a identidade do parque. E, basicamente, entender o que a gente quer contar sobre esse parque. Fjöheven, em sueco, significa raposa do Ártico, que é um animal símbolo ali do país e que, durante um período da sua história, esteve ameaçado e hoje já saiu dessa lista. Só as espécies ameaçadas no Brasil, a quantidade de espécies ameaçadas no Brasil, é maior do que o total de espécies que existe na Suécia. Começa com a onça-pintada mesmo, que na Mata Atlântica, principalmente, é um animal extremamente ameaçado. O maior primata das Américas está no Brasil, é o macaco muriqui. Eu tenho hoje a clareza do que é olhar um bicho no olho e ver o reconhecimento mútuo, ver uma curiosidade mútua. Fico pensando, na verdade, que a gangue da raposinha poderia ter muita gente, né? Assim, a gente precisa realmente de muita ajuda e a ajuda vai passar pelo reconhecimento inicial de quais são os bichos da nossa fauna, né? Se cada um parar um pouquinho para refletir em como pode deixar a pegada um pouco mais leve, eu vou fazer diferença. O ser humano não tem chance de sobreviver se a gente não encontrar uma forma de se reintegrar, de se reinserir e entender que, sim, nós somos parte desse grande todo. Legenda Adriana Zanotto